E aí, galera! Hoje o vídeo vai ser sobre Natal. Alguém me explica como é que Natal chegou tão rápido? É sério! Gente, tava no começo do ano agora, Copa, um monte de coisa, faculdade, tudo mais. Final do ano. Natal. Véspera de ano novo. Como é que chegou tão rápido isso, gente? A primeira coisa que eu vou falar é sobre comida. Gente, Natal é a melhor coisa do mundo pra comida, né? Todo lugar que você olha tem comida. Você olha pra ali e tem um pavê. Aí você olha pra lá e tem rabanada. Gente, rabanada é a melhor coisa do mundo. Por que só fazem no Natal? Me explica. Não faço ideia. Enfim, continuando aqui a história. A minha família é muito grande. Muito grande mesmo. Minha avó teve nove filhos. Fora o resto das pessoas, né? Então, todo ano a gente tem um Natal muito grande. Um Natal que vai todo mundo pra casa de alguém. E fica lá e come, bate papo, fala uma dos outros. Não, fala uma dos outros não. Mentira. Fala assim. Mas tudo bem. Toda família faz isso. Ganha presente, come pra caramba. Então, o meu Natal nunca foi muito parado. Sempre foi com muita gente. E esse ano, na verdade, alguns anos que vem vindo, tá sendo tudo na minha casa. É, por um lado isso é bom. Porque eu já tô em casa, não preciso ficar me arrumando pra ir pra casa dos outros e tudo. Eu já tô bem, tô em casa, com a roupa que eu quiser, de chinelo, do jeito que eu quiser. Mas, por outro lado, a bagunça vem toda pra cá, né? Não a bagunça, a minha família. A bagunça, o resultado do Natal, né? Porque é muito fácil. Você chega lá e fala assim, Bom, o Natal vai ser na sua casa, não sei o quê. Só que ninguém pergunta se no outro dia quer ajuda, se você quer limpar a casa depois do Natal. Então, é uma coisa meio difícil. Mas, tudo bem. Como tem muita gente na minha família, é muito presente. Muita comida. E muito barulho. Muito barulho porque tem criança, tem minha irmãzinha pequena, tem o povo que gosta de ver televisão no meio do Natal, que eu não entendo se você tá no Natal pra você estar com a sua família. Não é pra ficar vendo futebol ou afins. Mas, tudo bem. E, então, cara, é muita bagunça. Eu gosto muito, a verdade é essa. Gosto muito de estar ali com a minha família, que a gente nunca se reúne. Se reúne assim, poucas comemorações no ano, a gente se reúne que nem o Natal. Mas, sempre tem o nome do oculto, aquela coisa. De você colocar assim, ah, é de R$1,99 até R$30, R$50, sei lá. Aí, você chega lá e fala assim, pô, vou comprar um presente legal, né? Se fosse pra mim, eu ia gostar de um presente de uns R$30 e poucos. Por aí, assim, um pouquinho menos, mas não de R$2. Aí, você tá lá, você compra, pô, gostei disso aqui. Aí, compra uma blusa, é linda, toda trabalhada. Aí, você chega lá. Ah, e o meu amigo oculto é isso, isso e isso. O meu amigo oculto é super legal, super fofo. Aí, você dá o presente. Pessoal, ai, que lindo. Aí, na sua vez, o meu amigo oculto, não sei o que, não sei o que, tá, tá. Aí, chega na hora de abrir o presente e você ganha uma chuchinha. Você ganha uma coisa assim, uma saboneteira. Tudo bem, são coisas úteis, são coisas que tem gente que gosta e tudo mais. Mas pra você que comprou amigo oculto de R$20, R$30, R$50, qualquer dinheiro pra cima, você quer ganhar um presente padrão, né? Agora, eu, no Natal, sempre vou pra muitas casas, não só a minha. É porque tem eu, meu pai é separado da minha mãe, então tem a casa da minha avó, que é aqui perto. Tem a casa do meu namorado, tem a casa da família do meu namorado, tem a casa da prima da família, do não sei o que, do meu namorado, da vizinha. É muita casa. Resumindo, o meu Natal é assim, comida o dia inteiro, desde o dia 24 até o dia 25. Falando em comida, fazer comida no Natal. Como eu falei, se a festa vai ser aqui em casa, se o Natal é na minha casa, a gente demora muito pra fazer comida, porque tem que fazer assim, todo mundo leva um pouco. Só que na sua casa, você vai ter que fazer as comidas pro dia 24, pra galera que não vem, porque dia 24 é mais vazio e tudo, e dia 25 que vem, todo mundo. Então, o seu Natal, você vai passar uma parte dele fazendo comida. Não que isso seja ruim, porque você vai ali, me desca uma rabanada, aí vai ali, pega um pedacinho de um peru, de alguma coisa assim que tem ali. Mas, é um tanto cansativo, né? Outra coisa. Como eu falei, que tem muita comida e tudo mais, sempre tem umas coisinhas que a gente não gosta muito. Tipo, por que que colocam maçã na maionese? Gente, vamos lá, maionese. Maionese pode ser batata, cenoura, mais um negocinho ali, um chuchuzinho, sei lá, alguma coisa que você goste de misturar, beleza. Agora, maçã. Maçã não tem nada a ver. Por que que você faz isso? Então, por que botar maçã, gente? Maneira a maçã. Aí você vai lá, você come um pedacinho e você fala assim, poxa, a maionese tá show. Vou comer esse pedaço aqui que parece uma batata bem legal. Um pouquinho mais brilhante, mas tudo bem. Uma batata assim, bem gostosa. Aí na hora que você morde, vem aquele gosto. Azedo, que não tem nada a ver com a batata, com a cenoura e com a composição da maionese. Outra coisa, panetone e tudo que vem com uva passa, fruta seca, coisas desse tipo. Eu, particularmente, não gosto. Sei que tem gente que ama uva passa, mas eu não gosto. Gente, você tá lá de boa comendo arroz e daqui a pouco vem uma uva passa no arroz. Por quê? Qual é a função da uva passa naquele arroz? Você passa o ano inteiro não colocando uva passa no arroz. Por que no Natal você quer colocar? Me explica. Fora o panetone, né? Quem criou o panetone? Tudo bem, tinha um intuito legal de colocar umas frutinhas ali dentro. Uma uvinha passa pra dar uma azedinha. É gostoso por causa do azedinho. Mas na hora que você morde, não é bem aquilo que tá precisando colocar. Aí tem uma pessoa linda, maravilhosa, inteligente da vida, que eu não sei quem foi, mas tudo bem. E cria o chocotô. 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 Os melhores presentes que eu já ganhei. Você chega lá, aí vem sua avó, poxa, não deu tempo de comprar um presentinho pra você, né? É porque é muito neto, a família é muito grande. Então toma esse envelopinho aqui. Aí você vai. Tudo assim. Envelopinho. Interessante, né? Aí na hora que você abre, tem uma notinha dentro. Pode ser de 20, pode ser de 50, pode ser de 100, pode ser do quanto for. Pode ser até de 5 reais, 2 reais. Mas você olha aquela nota. Olha a nota mais linda que você já viu. Porque é daquilo que você tá precisando. Você não tá precisando de um, sei lá, um prendedor de cabelo. Tudo bem, você precisa. Mas não é aquilo que você quer ganhar no Natal, sabe? Você não tá precisando de uma escova de dente, de um relógio de camelô. Você tá precisando daquilo. Tudo bem, você é um pouco consumista da minha parte de pensar. Mas quem não gosta de dinheiro? Você pode fazer mil coisas com o dinheiro que você vai ganhar. Muito melhores do que aquele presentinho de 1,99 que você deu, né? Outra coisa. Minha tia, Natal acho que foi passado, me deu uma blusinha azul. Super básica. Gente, foi a melhor coisa que eu já ganhei, sim. Super básica, super útil. Super fácil de usar na vida, sabe? As pessoas gostam de elaborar muito. Ai, vou dar um presente, não sei o que. Compre uma blusa básica. Compre uma coisa que ela use pra caramba, sabe? E assim, não precisa ser lindo. Só ser básico. Básico é lindo também, entendeu? Então, outra coisa. Brinquinhos, coisinhas pequenininhas. Eu sou uma pessoa muito tranquila desse lance de presente, sabe? Eu não fico exigindo, tipo, Ai, eu gostaria tanto de ganhar uma sandália havaiana, número e tal. Não. Eu sou assim, gente. Se você tiver dinheiro pra me dar um presente, Se você achar legal me dar um presente, Você escolhe alguma coisa que você goste. Você acha que eu vou gostar também, entendeu? E muito presente legal já ganhei. Brinquinho, gente. Brinquinho é super útil. Calcinha. Todo mundo reclama. Ah, mas quem que quer ganhar calcinha? Eu gosto de ganhar calcinha no Natal. Porque aquela é a única época do ano que eu compro calcinha. Entendeu? Então pode me dar calcinha. Pode me dar blusa básica. Pode me dar dinheiro. Pode me dar o que você quiser. Ah, outra coisa. Minha mãe, no Natal, como algumas mães que eu conheço, ama colocar todo ano as mesmas músicas de Natal tocando. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Gente, por que você coloca a mesma música todo ano? Não dá pra mudar o repertório não. Eu sei que é Natal, tudo bem. Mas bota uma mais atualizada. Eu já vi que tem uma versão de alguém que cantou Luan Santana, sei lá. Outra pessoa que cantou, outra versão mais animada. Mais... Poxa, todo ano a mesma música. E não é uma vez. Antes fosse uma vez. Aí eu não ia nem reclamar. Mas é assim, o dia inteiro. O pré-Natal, que você tá pintando a casa, que você tá arrumando a sua casa, tá tocando música de Natal. A mesma música de Natal. Aí você chega no dia do Natal, dia 24, pra mim, né? E você vai lá e tá ouvindo música de Natal. E dia 25 também! Então, pra quê? Tanta música de Natal. Todo dia. Direto, assim, seguindo. Não precisa, né? Mãe, te amo, tá? Não me odeie. Por favor, te amo. Acho que esse é o meu Natal. Falem bem, falem mal. Comentem, curta, compartilhe. Faça o que você quiser. Mas, Feliz Natal pra todos. Tchau!